Vamos começar destacando a onda de roubos que vem ocorrendo na região metropolitana. Uma família foi rendida por bandidos quando chegava em casa no bairro Morada do Ouro. Os criminosos usaram uma arma de brinquedo, de brinquedo, né, pra abordar a vítima ou as vítimas. Em seguida, os criminosos fugiram com a caminhonete da família. Os detalhes nós temos com Daniel Santos. Conta, Daniel. Os policiais acabam de prender em flagrante este rapaz. Aqui na Avenida Brasil, nós estamos no bairro Morada do Ouro. Em flagrante este rapaz acusado de participar de um assalto de uma caminhonete. A arma tá aí? A arma tá aqui na mão do sargento Rogério. Tá aqui, é um simulacro? Usou um simulacro pra isso? Isso. E onde é que foi esse assalto? Foi na moradora aqui no fundo da UPA. Moradora 2, no fundo da UPA. Eles pegou a família que tava chegando em casa e fez o roubo. Subtraiu um S10, um S10 nova. E saiu em qual direção? E saiu em direção aqui à Avenida Brasil. E abandonou a caminhonete aqui. Quando viu a guarnição, ela abandonou a caminhonete. E tentou fuga a pé. Aí a outra guarnição conseguiu fazer a detenção mesmo. E foi prontamente reconhecido pelas vítimas aí, que foi como autor do roubo. Todos participaram desse assalto? A princípio dois. Ele vai, posteriormente, que vai entregar pra autoridade policial competente, vai informar quem que é o outro parceiro dele nessa situação. Meu nome é David Luiz Andrade. E aí, David, você, qual é a sua participação? Eu não participei não, senhor. Eu tava... Reconhecimento? Eu juro por Deus. Vítima reconhecendo você? Eu juro por Deus, não fui eu. Eu juro que eu tava caminhando perto do parque, senhor. Tava caminhando perto do parque, correndo. Não fui eu, juro por Deus, senhor. Você que tava armado? Eu não tava. Usando o simulacro, melhor. Eu não tava armado. Eu não fui eu, não. A acusação da polícia é de que você, ao avistar a guarnição, deu no pé, tentou? Fui eu, senhor. Não fui eu, não, senhor. O sargento confirmou aqui, já na sua frente, o reconhecimento de uma das vítimas. Encostar uma caminhonete, aí demorou um pouquinho. Ele tava conversando lá com o rapaz que nós fomos visitar. Aí passou uns dois, três minutos e encostaram. Não devia estar perseguindo, não. Aí eles estavam pra roubar qualquer um. Encostaram de carro, de moto? Estava uma moto. Era uma, 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 uma faser vermelha. E aí encostaram, colocaram a arma na... É, só mostrou também, né? Aí eu tava com criança, tava com mulher, com criança. Não tem nem como reagir, falar nada, né? É, tem que saber se é simulacro ou não também? É, também. Você tava com uma criança? Tava, é o filho dele. Nós tínhamos tudo junto. E aí, tomaram a caminhonete de vocês? Tomaram a caminhonete. Ameaçaram, chegaram a falar alguma coisa, se vocês reagissem? É, pois é. Não, não. Eu queria que entrasse todo mundo no carro. Aí, não, não vamos entrar não. Aí saímos fora. A gente parou com questão de um minuto pra perguntar onde ficava a rua. Ele, ele já veio da UPA, já chutado, fazendo a curva. Ele já viu o carro ali, nós com o carro ali, ele já veio com a arma pra cima de mim, pra cima de mim. Ele não sabia o que queria. Se ele queria o carro, queria o celular. Falou, dá o celular, dá a bolsa, dá alguma coisa, entra todo mundo pra dentro do carro. Daí, minha esposa deu o celular pra ele. Esse cara, porque eu reconheci ele por causa da arma. Porque eu não sabia se era de verdade, se era de mentira. Você não sabe na hora. Minha esposa deu o celular pra ele, acabei de ligar pra ela. Ele tá com o celular, agora se ele vai entregar, ele tá falando que não é ele, mas eu reconheci que é ele. E aqui está a caminhonete S10, deixada aqui no estacionamento, bem próximo a uma agência da Caixa Econômica, na Avenida Brasil, bairro Morada do Ouro 2. Cinco minutos do assalto, bem próximo à UPA, Morada do Ouro. A comunicação do assalto ao CIOSP e a resposta policial. Caminhonete aqui e uma prisão em flagrante. Com as imagens do Itacir Meirel, apoio do Francisco Corzes, Daniel Santos para o Cadeia Negras.